Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Todos acharam? Diz assim o texto, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quem diz amém? Meus amados, queremos mandar uma saudação ao casal Edna e Telles, lá de Caxias do Sul, que estão conectados conosco. Estão completando 25 anos de casados, bodas de prata ouro? Prata, ela é irmã da irmã Clarilda. Então, ao casal, irmã Edna e irmão Telles, Deus abençoe poderosamente, amém? Vá preparando churrasco, após o culto, a gente parte para Caxias do Sul, amém? Graças a Deus. Lembrar os irmãos que amanhã, pela manhã, a nossa consagração, aquela consagração última do mês, e amanhã estaremos aqui a partir das oito horas, de oito até o meio-dia, consagrando em jejum ao nosso Deus, orando pelo nosso país, pelas autoridades constituídas, pelo nosso presidente da República, pela nossa igreja, por nosso pastor, orando pelos enfermos, orando para que Deus nos dê paz, amém? Graças a Deus. Meus queridos, a epístola aos hebreus, ela é muito debatida nos círculos teológicos, não para tirar a essência, a escritura, mas debatida no sentido de arguição, quem é o autor, a epístola aos hebreus? E as conjecturas são demais, não é pecado você achar que é disso, daquilo, não é. Esta Bíblia que eu estou pregando, a Bíblia trinitariana, traz que é o apóstolo Paulo, mas não existe nenhuma evidência escriturística, nem histórica, com relação a quem escreveu a epístola aos hebreus. O importante é que essa epístola, ela foi escrita, e escrita com uma finalidade. Acredita-se que ela é escrita antes da destruição do templo. Os irmãos sabem que o templo, ele passa por uma sequência histórica de construção e de destruição, de profanação, mas o templo, ele sempre foi aonde Deus habitou e falou no meio do povo de Israel. Então, a história diz que no ano 70, que é uma profecia messiânica, Jesus, quando ele passa o vale de Cedron, e está do outro lado no Monte das Oliveiras, a distância do portão principal até o Monte das Oliveiras, são dois mil côvados, que dá praticamente mil metros de distância, um quilômetro. E os evangelistas, eles vão trazer o relato do diálogo de Jesus no monte. Alguns com algumas nuances diferentes, mas a temática é que eles observassem os discípulos, observassem a majestade do templo construído por Herodes, ou seja, embelezado por Herodes o Grande. Herodes era idomeu e ele queria manter uma relação estreita com o povo de Israel. E, por isso, ele investe no templo. A porta formosa, segundo conta-se a história, foi trazida de Corinto, com bronze. Era uma porta que era polida e, quando o sol incidia sobre ela, brilhava muito. O que Herodes faz? Ele constrói o templo com pedras de mármore, pedras bonitas. E, entre as mármores, ele coloca, além do cal, ele coloca ouro. Então, o templo era uma coisa magnífica. Não somente era o centro da religiosidade, mas também da pujança dos judeus. Os judeus tinham prazer de mostrar o templo. Tinha orgulho de mostrar a excelência do templo. Por quê? Porque era uma coisa magnífica. O próprio Herodes, segundo Flávio Josefo, ele presenteou, na entrada do templo, um ramo de videira, que, segundo conta-se, o que ele registra, cada uva, do tamanho de uma melancia de ouro puro, batido. Então, uma coisa magnífica. Uma coisa esplendorosa. Então, Hebreus foi escrito antes da destruição do templo. Por quê? Porque Hebreus vai falar de alguns rituais dos judeus. não como observância, mas como um exemplo prático daquilo que se pregou nos profetas, como fatos evidentes, como tipos que vai se realizar na pessoa de Cristo. Então, Hebreus é um livro que vai trazer uma excelência daquilo que Cristo fez na terra. Enquanto os quatro evangelhos falam do que Cristo fez na terra, Hebreus vai falar daquilo que Cristo está fazendo no céu. As pessoas acham que Cristo está sentado no trono, e está, num trono magnífico, a destra de Deus, e acham que Ele passa a eternidade toda sentado, como um velhinho, de cabelo branco, com um cajado na mão. Não, mas Jesus, aquilo que João vê no Apocalipse, de um ancião, que Daniel fala, ancião de dias, é para nos trazer a referência da majestade de Deus. Os cabelos dele, brancos, no Apocalipse, fala da sua eternidade. Ele tem um cinto de ouro na cintura. Jesus, Ele no céu, Ele conversa, Ele fala. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, como no credo pessoas distintas entre si, eles estão em comum harmonia, eles estão em plenitude, eles estão em concordância. O que o Pai fala, o Filho, e o Espírito Santo, é uma harmonia perfeita. Eles estão entre eles, conversam, eles falam, Ele vê, se movimenta, Ele está presente aqui, nesta noite, e Ele está no céu também. Isso é parte dos atributos de Deus. Então, Ele é grande, magnífico, excelente. A sua voz é a voz como de muitas águas. Glórias a Jesus. Amém. Então, acredita-se que foi Paulo, Lucas, Barnabé, ou o grande e eloquente Apolo, lá de Alexandria, que escreveu a Epístola aos Hebreus. Capítulo 1, versículo 1. E, havendo Deus, antigamente, falado de quê? De muitas vezes. Irmãos, Deus é transcendental. Ele está além de tudo. Ele é sublime, Ele é poderoso. e Ele precisa manter relação de comunicação com os homens. Como o homem não pode contemplar a majestade visível de Deus, Deus vai criar sinais, símbolos, sistemas, para se comunicar com o homem. Deus usou especificamente três formas de comunicação na antiguidade para falar com o homem. Primeira forma, urim e tomim. Duas pedras que estavam no éfode sacerdotal. Doze pedras aqui engastadas no peitoral e portais no quadrado dobrado que a Bíblia fala estava urim e tomim. E o que é urim e tomim? São duas pedras. Ninguém sabe ao certo, mas urim significa luzes, coisas afogueadas, coisa brilhosa, coisa incandescente. Tomim significa justiça, aquilo que Deus respondia, perfeições, a resposta de Deus. O que é que se pensa? Que quando Deus queria dar uma resposta negativa, Deus acendia urim. Quando era positiva, Deus respondia, tomim como perfeição. Por isso que Deus disse a Arão, Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Aí nós nos perguntamos, como é que nós somos perfeitos? nós somos perfeitos quando andamos na lei do Senhor, quando seguimos o seu caminho, quando obedecemos a sua palavra, quando andamos no caminho reto, aí nós somos perfeitos nele, por isso que ele pede, anda na minha presença e ser perfeito. aleluia. Segunda forma de Deus falar, Deus falou por sonhos, e sonhos é uma revelação pessoal de Deus. existem sonhos malignos, sonhos que acontecem por alguma disfunção do organismo, a pessoa comeu demais, não repousa, vai dormir, tem pesadelo. um irmão que disse a mim uma vez, pastor, eu estou tão fascinado por comida que às vezes eu vou dormir, eu vejo coxinha, pastel, passaporte correndo atrás de mim. São sonhos pessoais, existem sonhos malignos, setas malignas, satanás não pode entender o que está no meu pensamento, não pode, porque ele não é onisciente. E o que é que satanás usa? Usa os nossos cinco sentidos para compreender o que nós queremos. Ele percebe, ele nota, aí ele lança as setas malignas, mas existem sonhos de Deus, que Deus se comunica, que Deus mostra em visão, que Deus mostra no sonho. Ô pastor, como o senhor dizia, digo isso por experiência própria, que Deus mostrou e aconteceu na íntegra, nem mais, nem menos. Deus deu sonhos a José, sonhos grandes, perfeitos, perfeitos, enquanto alguém compreende os sonhos de Deus, outros meneiam a cabeça, tiram gracejos, tiram pilhares, não acreditam, mas o nosso Deus é o Deus que se comunica através de sonhos, por quê? Porque Deus é um Deus comunicável, ele quer falar, ele quer mostrar, ele quer interagir como homem, e ele mostra sonhos àqueles que eles querem revelar. Terceira forma de Deus falar, profetas, Deus comunicou com homens, e estes homens eram os profetas, o que os judeus chamam de neviin, neviin é aqueles que tem inspiração divina, que recebe por antecipação, que vislumbra as coisas que o mundo não pode compreender, que Deus que conhece o futuro, muitas vezes mostra o futuro para os seus profetas, que alerta o povo, que manda o povo clamar, que manda o povo descer, que manda o povo se humilhar, que manda o povo se arrepender, que manda o povo chegar-se mais a Deus, que manda o povo se santificar, profetas de Deus, profetas são aquelas pessoas que recebem de Deus e transmitem para os homens, aleluia, 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 são mecanismos, são meios, são revelações de Deus, aleluia, 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 que hebreus, a epístola se propõe também é mostrar que Deus existe, que Deus é real, que apesar de Deus não ser palpável, Deus é real, os ateus dizem que Deus não existe, os agnósticos dizem que não é possível conhecer ser a Deus, mas Paulo diz, Paulo fala de duas revelações de Deus, uma revelação natural e uma revelação especial, uma revelação natural é a própria natureza, Romanos capítulo 1, versículo 20, Paulo diz que nenhum homem vai ficar inescusável, indesculpável diante de Deus, porque a própria natureza, tudo que existe, o sol, a lua, as estrelas, o mar, o firmamento, as pessoas, tudo que você vê atesta piamente que existe um Deus soberano, criador, sustentador de todas as coisas, aquele que cria e que faz leis de sustentação, glórias a Jesus, glórias a Jesus, mas esta revelação natural não é suficiente para provar a existência de Deus, aí Deus dá uma revelação especial, a sua palavra, glórias a Jesus, aí Paulo se utilizando da palavra de Deus, Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, Paulo vai dizer que dentro do homem, na nossa essência de homens mortais, existe um dispositivo colocado por Deus, a caixinha preta, e Paulo vai dizer que Deus colocou uma consciência no homem interior, que apesar deste homem pecar no Éden, até os homens lá fora tem este dispositivo, e a Bíblia diz, Paulo fala na revelação de Deus especial, que Deus quando colocou isto dentro do homem, o homem natural muitas vezes não conhece Bíblia, mas dentro dele tem um dispositivo que sabe discernir certo de errado, e ele diz que este dispositivo também está em nós, a nossa consciência, que nos diz quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós falhamos, louvado seja o nome do Senhor, pelo dispositivo que ele colocou em nossa vida, Deus existe, e ele é real, em 1643, foi estabelecido o Catecismo de Westminster, antigamente as pessoas liam muito o livro de Maria Peelman, conhecendo as doutrinas da Bíblia, um livro muito bom, um livro essencial para a nossa fé, e o Peelman vai dizer, quando fala sobre a pessoa de Deus, ele vai dizer quem é Deus, e ele vai trazer uma citação do Catecismo de Westminster, e ele vai dizer Deus é Espírito imutável em seu ser, aí ele vai trazer os atributos, Deus é amor, bondade, justiça, verdade, aleluia, Deus existe, Deus é real, Deus ele pode ser conhecido, Deus pode ser interligado com o homem, glórias a Jesus, então ele vai falar que Deus falou antigamente, no passado, ele não está dizendo só que Deus falou, mas que Deus está falando, ele fala de muitas vezes, e ele vai falar de muitas maneiras, aos patriarcas, ele falou pelos profetas, e a nós, geração presente, ele tem falado nesses últimos dias, pelo filho, aleluia, 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 e aleluia, 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 estão ouvindo um pastor pregando essa semana, e ele falou o seguinte, as pessoas cogitam, pensam, e se interrogam, como é que o evangelho vai entrar no mundo muçulmano, se os muçulmanos, eles matam cristãos, degolam, enforcam, como é que eles vão entrar lá, ora irmãos, o filho, se os missionários que vão não podem entrar em alguns lugares, o filho entra, aleluia, e como é que o filho entra, ora, natural, o que é que ele se comunica, se comunica, através de visões, através de sonhos, e através de revelação, Deus não está confinado ao mundo muçulmano, ao mundo ateu, ao mundo agnóstico, Deus ele é transcendente, ele entra onde ninguém pode entrar, ele vai onde ninguém pode ir, ele toca onde ninguém pode tocar, se ninguém deixa entrar na UTI, o espírito faz cheia, e entra lá dentro, e fala, revela, e ele levanta, e ele salva, louvado seja, o espírito do Senhor nesta noite, Deus existe e é real, e essa lei moral está no coração do homem, quer queira, quer não, aleluia, eu já falei para os irmãos que na década de 80 pastor Nilson saudoso em memória, pastor Nilson do Amaral Fanini, pastor da primeira igreja batista de Niterói, pastor Augusto conheceu, tem um programa sempre aos sábados, programa era Deus salve a família, ele veio muitas vezes para Maceió pregar no clube fênis, e eu tive o privilégio e a oportunidade de ouvi-lo muitas vezes, em uma das suas ministrações, ele nos contou um testemunho impactante, veja o que Deus faz, sabia diz que Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem planta, o homem colhe, um fato que talvez contado hoje, numa idade pós moderna, as pessoas se questionem, será que foi, não foi, mas eu ouvi e eu acredito, e ele foi testemunha ocular do fato, uma irmã de círculo de oração, uma irmã piedosa, uma irmã de oração, que orou pelo seu esposo anos a fio, e o homem nunca quis Cristo como salvador, ele contraiu um câncer, chegou na fase terminal, a irmã pediu para as visitadoras ir lá visitá-lo, elas foram, quando chega lá o homem está agonizante na cama, o médico já mandou para casa para morrer com a família, as irmãs cantaram, leram palavra, no final lança-se o convite, o senhor quer aceitar a Cristo como salvador da sua vida, nesta hora tão agonizante, ele disse, passei a minha vida toda, nunca quis Cristo como salvador, e eu não quero, quero morrer sem ele, eu não acredito nele, ele não existe, coisa terrível, e ele disse mais, eu quero minha esposa, que na minha lápide tumular, coloque, aqui Cristo não pode entrar, e assim foi feito, mas o pastor falou, que fizeram o túmulo dele lá, deixaram, aí, com o tempo, o túmulo racha, os irmãos sabem que os pássaros comem, e colocam as sementes lá depois, nasceu uma árvore, foi crescendo, crescendo, os ossos daquele homem começou a sair do seu túmulo, por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer, Deus é juiz deste mundo, o mundo está na banca rota, mas o supremo juiz, aquele que é justiça e verdade, descerá para julgar este mundo, glórias a Jesus, Cristo, Cristo, Cristo morreu, foi sepultado, ao terceiro dia, ressuscitou, passa quarenta dias com os discípulos, acende ao céu, a igreja está se expandindo, há uma perseguição do sinédrio, uma perseguição interna, e um dos grandes atalaias da perseguição cristã é Saulo de Tarso, um homem que estudou na Universidade de Tarso, que era comparado à Universidade de Atenas, um homem poliglota, falava grego, aramaico, hebraico, um homem da tribo de Benjamim, um currículo excepcional, um homem de cultura, que conhece o sistema helenístico, que conhece os filósofos, que transita no meio dos grandes da época, um homem que tem uma estirpe que dava inveja a muitas pessoas, que tem autoridade das maiores autoridades judaicas para perseguir os cristãos, a empáfia de Paulo era tremenda, Paulo era zeloso, fariseu, hebreus de hebreus, da tribo de Benjamim, e um dia ele resolve para mostrar a pujança do seu controle, do seu poder, aí até a cidade para perseguir os cristãos, mas lá em cima, como eu falei, Jesus ainda e está e continuará trabalhando pela igreja, aleluia, do céu ele ordena as coisas e Jesus ele vai descer para no caminho de Damasco encontrar-se com a pujança de Paulo, com o intelectualismo de Paulo, com tudo que Paulo possuía, mas no dia que o homem se encontra com Deus, é solapado tudo o que ele tem, cai por terra, toda a sua euforia, tudo o que ele tem, porque Jesus é grande, e quando ele vai no caminho, o próprio Jesus aparece para ele e diz, Paulo Saulo, a quem tu persegues, glórias a Jesus, o filho fala, versículo dois, a quem constituiu herdeiro de tudo, aleluia, pastor Luiz leu no salmo 24 hoje, e o salmo 24 vai dizer que a terra e os seus habitantes, tudo é de Deus, tudo é dele, havia um questionamento teológico no primeiro século, porque a escola do Egito, Lai Elenxandria, assimilou alguns conceitos helenísticos, principalmente do logos, que o logos era uma fagulha da divindade, como o homem matéria má que morre, que se declina, não pode ter contado com a divindade superior, então, a divindade tira da sua essência fagulhas para se comunicar com os homens, os gnósticos diziam que o autoconhecimento vem por pessoas escolhidas, aí Jesus vem, João diz e vai defender a completa essência do filho no pai, e ele diz no princípio, esse princípio aqui é o princípio eterno, para que nós possamos vislumbrar o que ele quer falar, porque a eternidade não entra na nossa mente, eternidade é atributo de Deus, é uma coisa que não tem começo e nem tem fim, é uma coisa que está além da nossa percepção intelectual, a gente não entende isso aí, a João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, aleluia, e ele vai dizer que tudo que existe foi feito por ele, o cosmo, as estrelas, os anjos, querubim, serafim, tudo foi feito por ele, glórias a Jesus, a João diz, nós vimos a sua glória, como unigênito do Pai, cheio de justiça, e de verdade, glórias a Jesus, e João diz que ele habitou entre nós, e a palavra habitou é esqueneou, ou seja, tabernaculou no nosso meio, ele é o tabernáculo de Deus que desceu do céu e habita na terra, o sacrifício é ele, a expiação é ele, o cordeiro é ele, o sumo sacerdote é ele, louvado seja o nome de Jesus, nesta noite herdeiro de tudo primeiro ele é herdeiro da nossa vida você só está de pé sentado aí por causa dele aleluia 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 seus movimentos peristálticos a sua vida a sua pele o seu cabelo os seus pés o seu sangue o seu baço os seus rins o seu coração as suas artérias a sua veia o seu estômago tudo foi ele que criou ele controla ele sabe o teu resfolegar quantos passos você dá ele sabe de tudo você só está aqui nesta noite por causa dele o oxigênio a alimentação a saúde a manutenção é dele então louvado seja ele por tudo nesta noite glórias a Jesus ele é dono da vida e ele é dono dos dons dentro da igreja pastor Augusto pastor Carlos pastor Cláudio pastor Firmino nós somos apenas ministros de Cristo lá no capítulo 3 da primeira epístola aos coríntios Paulo percebe percebe que os coríntios estão juntos e divididos por que estão divididos porque um grupo é de Paulo um grupo é de Apolo um grupo é de Cefas e outro grupo é de Cristo aí Paulo reúne os coríntios e vai dizer o seguinte quem é Paulo quem é Apolo ministro 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 de Cristo e o que é ministro ministro ele vai responder no capítulo 4 na primeira epístola ele diz que os homens nos considerem ministros de Cristo e a palavra que ele usa lá como ministro aleluia é uma palavra tão pobre tão pobre na sua essência o ministro era naquela época para trazer a analogia do termo e o conceito do nome ministro era os remadores das galé não em cima mas embaixo que apanhava de chicote até morrer para remar quando alguém percebia que eles estavam parando tome chicotada Paulo está dizendo nós ministros do Senhor fomos chamados para padecer pela igreja então pode bater pode dar chicotada pode falar pode difamar a gente não pode parar nós temos que pregar nós somos contra a ideologia nós somos contra satanismo nós somos tudo que se denomine contra Deus nós temos que pregar a palavra falar a verdade louvado seja o nome do Senhor pelos seus ministros e Paulo continua eu planto Apolo rega mas o crescimento a semente só brota se Deus fizer crescer aleluia aleluia no departamento na banda no conjunto no arauto no mensagem no ágape pode ter técnica vocal pode chamar as pessoas agora só cresce se Deus fizer crescer porque quando Deus faz crescer os frutos são viciosos e o nome do eterno é glorificado glórias a Jesus aí Paulo vai nos humilhar ministros Paulo vai dizer de sorte que nem Apolo nem Paulo é alguma coisa mas Deus que dá o crescimento glórias a Jesus de que mais Cristo herdeiro Cristo herdeiro dos seus bens as pessoas se ufanam se engrandecem e dizem isto aqui é meu isto aqui eu construí isto aqui eu fiz as pessoas ostentam os seus diplomas diploma é bom é bom e tem que ter é necessário que bom quando vem um jovem e diz pastor passei em medicina passei em direito a gente fica em mãos super alegres por quê? porque estudaram porque investido acreditaram muito bom que vão ter um futuro pela frente que Deus abençoe que Deus amplie que Deus multiplique que Deus dê sucesso na vida profissional agora nada deste mundo pode tirar a centralidade de Cristo em nossa vida quando você se acordar agradeça pela vida quando você conseguir alguma coisa agradeça pelo aquilo que você conseguiu quando você entrar no teu carro agradeça a Deus pelo teu carro quando você estiver na tua cama agradeça a Deus pela tua cama de dormir quando você estiver no teu quarto confortável e legal acondicionado agradeça a Deus porque ele te deu condição de você ter aquilo na sua vida então tudo que você tem está no controle de Deus que que eu digo isso porque as pessoas estão empedernidas avarentas um jovem Jesus no caminho da pereia um homem interpela Jesus Senhor fale ao meu irmão que reparta comigo da sua herdade Jesus olha pra ele e disse quem me constituiu juiz destas coisas Jesus não veio pra cá irmão pra dividir nada Jesus veio pra cá pra trazer salvação pra trazer libertação Jesus veio pra dar prosperidade a você veio aí Jesus disse um homem muito rico possui uma herdade muito grande e naquele ano a sua herdade produziu por demais e ele vai se arrazoar consigo mesmo vou colher muita coisa colocar aonde ele disse eu tenho uma ideia vou destruir meus celeiros farei outros maiores e vou colocar tudo quanto eu tenho e vou dizer pra minha alma alma come bebe regala-te porque o que eu tenho vai dar pra muito tempo aleluia aí uma voz diz sim mas irmão Deus sempre brada Deus sempre fala Deus sempre troveja na terra Deus disse louco esta noite vão te pedir a alma e o que tens preparado pra quem será aleluia um dia eu vou passar você vai passar tem gente que bate no peito o que eu tenho não dou pra filho não dou pra nada ledengando você morre fica pra filho fica pra neto e assim vai mas nesta noite confia tua herdade a Deus e Deus vai cuidar da tua vida glória a Jesus ele é herdeiro de tudo do mar dos peixes das aves aleluia eu conheci não conheço um pastor que muito tempo passado está em um campo as coisas no passado eram muito mais difíceis do que hoje e eu louvo a Deus por esses dez bravadores da nossa igreja que andaram a pé a cavalo de bicicleta que correram que levaram tomate nas costas levaram pedradas foram humilhados perseguidos para que hoje para que hoje nós tivéssemos melhores homens que muitas vezes não tinham muita cultura mas tinham espírito santo na vida autoridade de Deus que fizeram discípulos que formaram pastores que formaram líderes aleluia e esse pastor está num campo difícil meio dia sua esposa diz para ele nós não temos nada para comer nada ele diz confia em Deus e elas confiam em Deus como? onze da manhã o que é que Deus vai fazer mais? ele diz coloque a panela no fogo aleluia ou nós vivemos pela fé ou do contrário vamos viver por vista e por vista não se dá para viver nós temos que viver pela fé a mulher a esposa meio aqui meio ali colocou a panela no fogo meia hora depois ela olha panela está secando e aí ele não vamos caminhar vamos orar ele saiu no terreiro e disse Deus eu tenho te servido até hoje não me deixe passar por esse vexame eu creio que tu és Deus em cima e é Deus embaixo mande algo para que nós possamos comer quando ele diz isso lá vem o urubu lá vem o urubu lá vem o urubu com um pedaço de carne e solta em cima da casa dele ô irmão se eu não creio nisso eu não creio que corvos levavam pão e água e carne para Elias o nosso Deus é fiel ele manda ele pode ele tem ele sabe ele é rico e ele trabalha ele fala de muitas formas de muita maneira ele prepara ele envia ele abre ele sustenta louvado seja o nome do Deus que existe para sempre e trouxe carne e trouxe carne não foi carne de pescoço não foi carne boa então ele é herdeiro de tudo ele é poderoso ele é infinito aleluia o que ele é herdeiro porque ele fez o mundo foi ele que fez o mundo versículo 3 o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa de Deus as controvérsias teológicas elas vão surgindo possivelmente João apóstolo morreu entre os anos 95 e 100 depois de Cristo o último apóstolo morreu de morte natural quando João morre que a testemunha ocular começa o segundo século meados do segundo século começa as controvérsias cristológicas Cristo é Deus não é Deus Cristo tem os atributos de Deus não tem aí em 325 primeiro concílio de Niceia estão reunidos para chancelar a pessoa de Cristo e cunharam um termo teológico homoseus teo patrou da mesma essência do pai ele é Deus ele é eterno ele é onipotente ele é onisciente ele é onipresente tudo que Deus é o filho é o filho pode Deus pode Deus tem o filho tem o filho fala Deus fala o filho se comunica Deus se comunica o pai está presente o filho está presente o pai pode o filho pode Deus salva na pessoa de Cristo Jesus salva pelo seu sacrifício eterno então louvado a Deus filho nesta noite e para todos sempre amém ele também é sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder ele fala as coisas acontecem ele diz as coisas aparecem aleluia aleluia foi isso que foi dito ao profeta Isaías antes que houvesse dia eu sou e não tem ninguém que faça escapar das minhas mãos operando eu quem 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 pode impedir operando ele quem pode impedir falando ele quem pode impedir determinando ele quem pode impedir aleluia o escritor prossegue havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados aqui num culto de sexta-feira eu trouxe cinco palavras técnicas no grego para definir o que é pecado mas o hebreu os hebreus também tinham algumas palavras para pecado e uma das palavras para pecado era a palavra ratá ratá é um peregrino que está numa linha reta para chegar no objetivo certo e ele é levado a outras coisas que vão lhe distrair e ele olhando para aquilo que lhe distrai ele sai do caminho reto então ratá é você deixar um objetivo necessário é você deixar de estar na presença de Deus é você deixar de estar na ética de Deus é você deixar de cumprir aquilo que está determinado na palavra de Deus então ratá é você transgredir a lei de Deus é você pecar contra Deus mas não tem problema o homem pecou vacilou errou aí Deus vai criar um mecanismo a princípio Deus cria uma lei uma lei categórica que vai da instrução ao homem e é Paulo que vai escrever no novo testamento dizendo que a lei serviu de aio de condutor a lei trouxe o homem até Cristo quando veio a plenitude dos tempos segundo Galatas a lei entrega para Cristo agora é o Senhor que vai fazer isso aí a Bíblia diz que ele pega a cédula que nos condenava e cavou na cruz do Calvário pelo sacrifício da cruz pelo sangue derramado hoje nós somos livres 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 na presença do Senhor somos novas criaturas glórias a Jesus purificou purificou nossa vida purificou o nosso pensamento salvou a nossa alma nos justificou pelo sangue de Jesus Cristo aleluia e hoje e Hebreus que fala por esse sangue derramado pela expressão do sangue na cruz do Calvário nós temos ousadia por ele de estarmos na presença do Senhor nós só estamos aqui por causa do sangue você só é vencedor por causa do sangue você só vai morar no céu por causa do sangue você só é salvo por causa do sangue você só vai ver o novo céu nova terra por causa do sangue você só vai poder contemplar Jesus face a face na glória por causa do sangue e a Bíblia diz que em derramamento de sangue não há remissão de pecados glórias a Jesus nos purificou nos elegeu quando ele desce desce como servo e como servo ele padeceu ele sofreu foi escarnecido mas quando ele subiu hebreus vai dizer que ele está sentado à destra da majestade nas alturas Jesus está sentado no alto e sublime trono como rei como juiz como senhor o mundo está tirando chacotas contra Deus está afrontando a Deus está querendo brigar com Deus Deus não briga com ninguém irmãos Deus pelo sopro dos seus narizes ele vai botar esses inimigos por terra abaixo ele vai colocar o inimigo por baixo pelo sopro das suas narinas o nosso Deus é poderoso Jesus é aquele que pode todas as coisas louvado seja o seu nome nesta noite